Amor roxo Amor entero frio que se aproxima Amor infetamina do ciúme Amor que te consome, te confunde, te alucina Sou o mar de todos os piores pesadelos Amor que te arrasta pelo pelo Amor que afunda a alma na lama Amor roxo Da cor de violeta e hematoma Já nem merece ser chamado amor Não passa de um sentimento burro Em estado de coma Pra quem deixa chegar a tanto Quando um pouco só já enche o coração De espanto Amor roxo Que passa da medida do possível Que fica possessivo e vira ira Amor que se maltrata, se acredita e se tortura Só o mar Quando mais um dos amigos quiser Amor que é sincero Enquanto fé Amor que arrebenta, arredoma Amor roxo Pra quem deixa chegar a tanto Amor roxo Quando um pouco só já enche o coração de canto Amor roxo Pra quem deixa chegar a tanto Amor roxo Quando um pouco só já enche o coração de canto Amor roxo Amor roxo Amor roxo Amor roxo Da cor de violeta E emaconda Já nem merece ser chamado amor Não passa de um sentimento burro Em estado de coma Pra quem deixa chegar a tanto Amor roxo Quando um pouco só já enche o coração de canto Amor roxo 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 Obrigado.